Splash entrevista de hoje, a melhor coisa desse programa é que eu posso rever a mídia que eu não vejo desde antes da pandemia e hoje quem tá aqui, Lázaro Ramos. Você tá bom, cara? Rapaz, eu tô bom agora porque eu tô te vendo. Fiquei numa alegria danada em ver seu rosto, sabia? De verdade. Eu tô falando a mesma coisa. Fiquei triste, a gente era vizinho, deixou de ser vizinho, mudou de uma casa, de um apartamento. Tá mais feliz no apartamento, cara? Te confesso que eu tô mais feliz no apartamento. A casa foi sonho durante muito tempo, né? Quando eu e o Thaís casamos, a gente sonhava em ter casa grande pra receber a família da Bahia, os parentes do Rio e tal. Aí chegou um tempo, cara, que a gente viu como fazia sentido. Então, antes da pandemia, a gente já tava mudando a vida, reduzindo o tamanho e agora estamos em apartamento e mudei todo o meu discurso. Meu discurso agora é apartamento é bom. E você vai me dizer que os parentes pararam de vir? Eu duvido. Agora parou de vir. Na pandemia, não tá dando. Aliás, isso é uma das coisas que eu mais tô sentindo falta. Você sabe, né? Como a gente era festeiro, festa grande, muita gente toma ali muita comida e feijoada e tudo. E música e tudo. Música. Tudo de bom ali, né? É, faz tempo que a gente não tem uma dessa, né? Pois é. Não, e eu lembro de umas coisas. Essa semana a gente tava conversando com o Thaís, que a gente morava ali naquela meiuca e aconteciam umas coisas inusitadas. E a porta da casa da gente já dormiu aberta várias vezes. Porque a gente era meio assim. Não, mas dormiu aberta porque a gente deixava os amigos. Thaís era a primeira a dizer, ah, gente, vou dormir. Aí ela ia e eu ficava mais um pouquinho e deixava a boca. Eu sou testemunha. Mais uma vez que a gente tá dizendo, ah, Thaís, acho que subiu, não sei o que. Não, a gente pode falar, esse bairro deliciou, a gente tava falando, é o Jardim Botânico e tem até uma certa tranquilidade nessa doideira que é o Rio de Janeiro. E nessas épocas de pandemia ficou mais tranquilo ainda. Você chegou a pegar... A mudança de vocês foi durante a pandemia, não? Foi, foi durante a pandemia. A gente se mudou durante. A gente se mudou durante. Então você chegou a ver aquele bairro bem tranquilo, a invasão dos animais, essa coisa toda. Vocês chegaram a presenciar isso, não? Você sabe que não. Não, porque a gente teve um momento que a gente se mudou pra Araras. A gente ficou na Serra um tempão, assim, porque não tinha aula. Logo no comecinho da pandemia, né? Foi, pois é. E aí, quando a gente voltou, já nos mudamos pro apartamento. Vem cá, agora falando desse comecinho. Vocês ficaram muito assustados no começo. É engraçado a gente até falar. Parece que a gente tá vivendo isso há quatro, cinco anos. Mas eu me lembro... Eu fiquei ali no apartamento, além do Jardim Botânico também, quatro meses, literalmente, só pra sair pra TV. Qual foi a atitude de vocês? Eu lembro até da gente falar, às vezes, no programa, com o Thaís, inclusive. Mas a primeira atitude de vocês foi isolamento total? A gente ficou isolado total, sem ajuda em casa também, natural, normal. Agora, hoje, eu consigo ver o que é que aconteceu com a gente. A gente tava num estado de nervos gigantesco, que só esse ano que eu tô percebendo, que a gente ficava nas preocupações com a gente, preocupação com amigos e família. Inevitável, né? Você fica ali recebendo as notícias, tanto pelo corona, quanto pelo sustento, pela sobrevivência das pessoas. A gente ficou muito tenso na relação com os cuidados da casa, os cuidados com nossos filhos. A gente chegou num estado de nervo, que só hoje eu tô entendendo, que a gente agora administra melhor. Mas, num primeiro momento, afetou muito a cabeça. E era, sim, uma consequência de estar tanto tempo junto. A gente, quantos casais, amigos da gente, a gente fala que tiveram um teste muito grande nesse período aí, né? É, e de desinformação também, né? Tudo era muito novo. Você, de repente, você tá aglomerado toda semana, fazendo teatro, filmando, gravando. De repente, tem um vírus que chegou. Você tem criança pequena. A gente não sabia ainda o efeito na criança pequena. Ainda não sabia o uso da máscara direito. Aí, lava a mão. Aí, a gente era uma loucura, porque ela lava a mão. A gente lavava de cinco em cinco minutos. Era andando com o Thaís. Thaís andava com uma pochete e um álcool pendurado. Com a congel. Aí, ela soltava alto em tudo. Mas ninguém da tua casa ou do teu círculo próximo acabou pegando Covid, né? Vocês conseguiram ficar... Ah, Zeca. Não, assim, nós tivemos, né? Eu, o Thaís e as crianças, nós tivemos em novembro. Todo mundo teve. Todo mundo teve. Todo mundo teve. E perdi algumas pessoas próximas. Ou perdi pessoas próximas. Ou tive gente que passou por aquela situação de entubar. Ficar muito tempo entubado. Dureza, irmão. A gente sabe, é cada vez mais as coisas foram chegando próximas do círculo da gente. É impossível, praticamente, se encontrar alguém que, hoje em dia, não tem perdido alguém querido e tudo isso. Mas, quando chegou na tua família, eu acho que aí é o pico da preocupação de tudo, né? Esse período... E que época que foi que vocês pegaram? Novembro. Pegamos em novembro. Mas... Quando tudo já estava mais tranquilo, né? Quando tudo... Quando a gente tinha mais informações, né? Porque tranquilo não ficou nem agora, né? Porque, mesmo agora, com a vacinação, a preocupação é constante. Quando é que todo mundo vai estar vacinado? Estou olhando o calendário da minha data aqui. Toda hora eu vejo. Ah, será que atrasou? Será que não atrasou? Não estou falando para ficar tranquilo. O Rio está mais adiantado. Eu mesmo, como residente, inclusive, vou tomar vacina no Rio também, que está um pouquinho mais adiantado. Mas a gente, provavelmente, nunca vai ficar livre dessa neula. E também, provavelmente, nunca vai baixar mais a guarda, pelo menos por um bom tempo, com saúde e essas coisas assim, né? Acho que todo mundo está mais ligado. Está mais ligado. A minha vacinação, se tudo der certo, eu vou ter uma coisa bonita, que a minha primeira dose vai ser 31 de julho e a segunda dose vai ser no dia do meu aniversário. Estou achando que será assim. Você vai fazer uma festa só. Aí, é o retorno da festa. É que festa... Não dera. Já estou me convidando. Vem cá. Vem cá. Vamos falar dos efeitos colaterais positivos. Você teve tempo de escrever mais um livro que é muito bom. Foi o que eu fiz na pandemia como terapia. Você sabe que, no começo da pandemia, eu comecei a querer produzir muito. Eu estava querendo produzir, produzir em casa, filmar em casa. Aí, cadê minha câmera, meu celular? Vou comprar uma luzinha melhor, não sei o quê. Até que eu ouvi... Você tentou fazer aqueles diários assim, não? Você fez diários também? Tentei. Fiz tudo isso. Mas aí, eu ouvi em Cida. Não sei se você lembra dessa entrevista. Que o em Cida falou assim, pô, a vida já está tão dura. Vou me obrigar a ser o cara mais produtivo nesse momento. Esse não é o principal. E aí, eu entrei numa vibe que foi muito legal. Que foi assim, escrever quase como ocupação terapêutica. E eu escrevi muito, Zeca. Eu, assim, não estou lançando. Mas eu consegui, ao longo desse último ano, finalizar quatro livros. Uau. Quatro livros. Mas a gente está falando... A gente sabe que tem um lançamento agora. Eu estou lançando dois. Estou lançando... Eles estão aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Que é? São ainda os livros daqueles infantis que voltaram, né? É. Esse é o relançamento. Esse a gente conhece, mas ele está com uma cara diferente. É isso? Aqui, ó. Isso, é Edith. É, Edith. Ele está com nova capa, ilustração nova do Edson e Q. É, exatamente. É um livro que eu achei que ele era muito adequado para a gente, porque ele fala sobre uso responsável e equilibrado de tecnologia. Hoje em dia, os pais, as mães estão falando o tanto que as crianças estão o tempo todo na frente do tablet, computador, celular, televisão. Achei que era um livro bom para ser relançado agora. É uma história que eu gosto muito. E a novidade mesmo, né? A novidade mesmo é o Pulo do Coelho. Esse aqui tem duas capas. Ele... Ah, você que é amigo, eu vou falar. Posso dizer? Eu sempre escrevi, assim... Sempre sem me colocar no lugar de escritor. Sempre me coloquei no lugar de um cara que queria passar algumas ideias e escrevia quase por hobby. Esse livro aqui, eu estou muito orgulhado do resultado da escrita dele. Eu acho que ele tem um amadurecimento na escrita para criança. Acho que eu consegui equilibrar muito mais humor, emoção, ludicidade nele. Esse aqui eu estou... Já tenho uma intenção maior. Mas você também, além dessa coisa, a criançada toda comemora e tudo. Eu mesmo já li a Edith, mas não li os outros. Mas eu gosto do Lázaro que escreve para a gente grande também, né? Pois é. Não é fraco esse Lázaro também. E não é possível que você não tenha tido tempo de desenvolver esse lado também. Rapaz, eu não contei para ninguém, mas é isso. A pessoa está com um amigo, ela vai se expondo, né? Vamos lá. Eu terminei um livro adolescente, que eu tinha começado quatro anos atrás. Chama Você Não é Invisível. Ele está agora em um trabalho de ilustração, porque ele vai ser misturado quadrinho com os meus textos. Que ótimo. Você pode contar quem faz essa ilustração, porque você já tem um bom gosto danado. Olha, eu tenho o meu sonho. O convite ainda não foi feito para ele, mas eu espero que ele aceite. Aceite. Então, faz agora o convite? É o Oga. Eu estou doido para que ele aceite. Se ele aceitar, ficarei feliz. Atenção ao correr elegante. Está feito. Mas ele já existe como texto. Ele já existe. Ele já existe como texto. Já existe como texto. E, Zeca, eu terminei o Na Minha Pele 2. Opa! Que era quase natural, né? Está todo mundo quase que esperando ali. Na Minha Pele já tinha, obviamente, era um início maravilhoso. A gente sabia que ali tinha, inevitavelmente, uma continuação. Você vai de onde até onde? Eu não sabia, cara. Eu não tinha noção. De continuação, não. Eu não digo que você terminou ele dizendo, vem aí mais. Mas é óbvio que ali tem um escritor mais interessante que viria a fazer outras coisas ali. Nesse sentido que eu estou falando, entende? Você lembra dos elogios que eu fiz? E todos sinceros na época que saiu. Então, é essa a expectativa que eu estou falando. Mas, espera aí. Vamos por partes. Primeiro. Esse de adolescente. É engraçado que você não tem filho adolescente ainda. Não. É. Porque você pode até imaginar que quando você escreve para criança, você está, de uma maneira, ainda que intuitiva, escrevendo para os seus filhos. Escrever para o adolescente, primeiro, eu acho mais difícil. Já me convidaram e eu já fugi, porque eu acho difícil. Ao mesmo tempo, só pelo título, você não sabe nem contar mais spoiler nenhum, a gente já sabe que ele tem, obviamente, uma mensagem forte que, de certa maneira, faz a ponte entre os livros infantis e o teu livro de adulto ali. Né? Eu acho que ele é uma ponte entre as duas escritas, adulto e infantil, mas, ao mesmo tempo, ele é onde eu mergulhei mais fundo na ficção. Ele é uma ficção absolutamente ficcional, coisa que, para mim, também é muito difícil. Eu, ao longo desses cinco anos, fiquei pesquisando muito sobre os gostos, o jeito de conversar com adolescentes. É um livro também que tem temas, incentivo, falo de autoestima, como eu sempre falo em todos os livros, falo sobre afeto, como eu sempre falo em todos os livros, mas tentando atingir o coração dos adolescentes. Foi um desafio que eu me impus, porque eu sempre disse assim, eu quero que meus livros deixem sementes para as pessoas, para as pessoas serem mais saudáveis mentalmente, fisicamente. É uma escrita para a saúde, mais saudável no relacionamento. E eu falei, mas tem que falar com o adolescente. Não sei como é que faz, mas vou tentar. E foi dificilmo. Eu sei disso até, mas também, ao mesmo tempo, tem um segredo maravilhoso. Eu fico muito feliz quando alguém fala comigo. Você fala com essa garotada. Primeiro, você não finge que você é adolescente mais. Você é maravilhoso, eu acho. Você é um cara de 15 anos mesmo, nessa altura, no campeonato? 27. É, mas, né? Pós-adolescente. Você é um pós-adolescente, você não finge que é adolescente para falar com eles. Acho que isso é o mais interessante, né? Você não fala aí galera, sei lá qual é galera. Mas você sabe o que eu fiz, Zeca, que foi muito importante nesse processo? Uma coisa que eu faço com meus livros infantis, e eu fiz com esse também. Mandei o texto para grupos de adolescentes. No geral, eu mando para escolas particulares e públicas. Nesse ano, eu não encontrei. Eu mandei para grupos de adolescentes, sem saberem que o texto era meu, sem ilustração, sem nada, e recebi a opinião deles. Isso foi muito importante. Mas eles sabiam que era um livro do Lázaro? Porque isso, às vezes, tem um viés. Não, era só um... Não sabem. Era só o texto corrido. Exatamente. Só o texto. E foi super importante. E isso que te alimentou? Me alimentou muito para aprender no que estava bom, onde tinha que melhorar, algumas ideias que eu mudei, lógica de personagem. Por exemplo, Zeca, o tiozão aqui escreveu um livro que tinha uma personagem que se comunicava por cartas. Até que um grupo de adolescentes falou assim, mas vem cá, por que ele não manda um WhatsApp para a mãe? E eu falei, meu Deus do céu, eu estou escrevendo um livro? É um livro de época? O que é o que eu estou fazendo? Era de época. Eu ia ficar brincando com o Diego. Era de época. Era de época. Bom, problemas que você não teve, imagino, quando você, então, escreveu sobre minha pele... Na minha pele, perdão. Dois. Que vai chamar assim mesmo? Não, não tem nome ainda. A primeira pessoa que eu estou falando publicamente é você. Quem sabe é quem trabalha comigo. Não tem nome ainda, mas ele é uma continuação da conversa. Continua tendo um relato. É, ele não é tão biográfico quanto antes. Tem algumas partes biográficas que eu descobri após o lançamento do livro, sabe? Porque tinha ali uma entrega de situações muito pessoais minhas e eu percebi que eu soneguei várias coisas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é a continuação da conversa, porque eu acho que o Na Minha Pele, acima de tudo, é um livro para convocar as pessoas para essa luta, para as pessoas se sentirem acolhidas nas suas dúvidas e sensações. Mas eu acho que de 2016, 2017, quando eu finalizei o livro, para 2021, tem assuntos que a gente precisa falar. A gente precisa falar mais ainda sobre como a educação precisa ser um investimento prioritário. Isso. A gente precisa falar sobre coisas assim... Eu quero muito falar sobre coisas que eu aprendi com a minha profissão e que eu acho que podem ajudar as pessoas que não vivem esse mundo artístico no seu dia a dia. É isso que eu estou procurando, continuar sensibilizando as pessoas através da escrita. E aí, Lázaro, eu acho que nesse gap aí, nesse tempo que passou, tem outra coisa que mudou também, você está sendo até modesta. Você, e está aí, sobretudo, ganhar uma proeminência nesse assunto que é muito significativa, importantíssima para a nossa cultura. e parte da minha admiração é que isso veio de uma maneira muito natural. Você, claro, você pode ser porta-voz do que quiser, mas você tem que ter credibilidade. E ninguém trabalhou isso tão bem? Está bom. O Emicida está... E como você e Thaís ali, o Emicida é o mestre maior ali. Isso veio de uma maneira, como eu disse, muito natural. Muita gente fala, eles têm um plano, eles querem ter esse discurso. Eu conheço vocês, eu sei que isso vem de uma maneira de ver o mundo de uma maneira que não é assim, com o dedo na cara. É isso que a gente acha e ponto. E vocês agora têm esse espaço. É, Zeca, mas você sabe que, na verdade, o livro vem mais de uma angústia oposta a isso que você está falando. Eu não me sinto sentado nesse assunto. O meu grande incômodo agora são os ouvidos que eu perdi ao longo da caminhada. É isso que está me angustiando. As pessoas que não entenderam o que eu falei, que não se engajaram nessa causa, pessoas assim, por exemplo, eu penso muito assim, sei lá, pessoas que nunca pensaram sobre esse assunto e não se comoveram ou não se envolveram na luta antirracista, na compreensão da formação identitária do nosso país, que é importantíssimo. Eu acho que, no meio do caminho, vários ouvidos foram perdidos. E eu estou tentando falar para essas pessoas porque eu acho importante todo mundo estar nesse assunto. e não estou falando somente de brancos, não, estou falando de brancos e negros. Sim. Sabe? E por isso que agora eu estou explorando outros assuntos que não estão no primeiro na minha pele e que eu acho que são fundamentais. Eu acho que é fundamental a gente pensar no papel da educação. Eu estou falando muito sobre isso. Muito, muito, muito. Eu acho isso incrível porque é bastante corajoso porque, claro, se falar aqui, nem que não chame assim, mas seja na minha pele, dois, a expectativa é de um discurso novamente a favor das igualdades raciais, desse discurso todo que acabou surgindo. Acho corajoso você falar assim, olha, é o seguinte, eu vou abrir esse discurso. É inteligente e é, sobretudo, corajoso. Você vai ter uma reação ali e talvez decepcionar algumas pessoas. Mas é o que você quer. Mas eu tenho que fazer o que faz sentido. Eu acho que um complementa o outro. Um complementa. E acaba sendo também um assunto. Quando você fala de educação pública de qualidade, por exemplo, quando você fala de uma universidade pública com investimento e de qualidade, você está falando também das questões sociais do nosso país. Não deixa de ser. Então, que venha logo. Você acha que isso é para esse ano, pelo menos? Não. Não é para esse ano. Eu vou escrever só quando eu achar que está pronto. Só vou lançar quando estiver pronto. Mas já tem um embrião aí. Já tem alguma coisa escrita. Ele, em tese, já está com a primeira versão. Mas agora eu vou discordar de mim. É muito importante isso. Quem fala é escritor aqui. Está bom, não. É muito importante. Até porque, vem cá, o que sobra para fazer? A gente sabe que, sobretudo, com essa pandemia, com toda a situação da própria cultura no Brasil, a classe artística foi super, assim, escanteada, assim, de uma maneira, né? Muito, muito triste e muito forte. Você e Thaís, novamente, mas vamos falar de você mais. tem, obviamente, uma base muito sólida nisso. Mas a tua atuação como ator, nas artes cênicas e tudo, está fazendo falta, cara. É claro, né? Pô, eu sinto muita falta. As redes sociais têm sido um lugar de diversão e de expressão para mim também, não só falar sobre temas importantes, mas também de expressão e acaba aliviando. E eu tenho feito muitos encontros que não são exatamente lives. Por exemplo, eu tenho um projeto que é de bate-papo com estudantes, escolas públicas e particulares. E eu continuo fazendo isso. Eu faço muito isso. Toda semana, eu converso com uma escola pública ou particular, aí faço as performances para os alunos também, porque aí tu faz o negócio, tu diz assim, ai, meu Deus, tem um pouquinho da profissão aqui. E isso surgiu na pandemia? Não, desde 2017. Eu sempre fiz turno por escolas. É, eu já fiz... Eu tinha feito uma turma linda por Salvador, minha terra, em 2019. No fim do ano, eu fiz 18 escolas em cinco dias, presencialmente. É uma das coisas mais incríveis que eu acho que a escrita me deu, que é essa possibilidade de falar com estudante. Então, eu tenho feito muito isso. Mas e com relação... Eu digo mais, menos até como TV, porque a gente sabe como está complicado qualquer tipo de trabalho em televisão, ator na televisão, acompanho meus amigos todos, mas, sobretudo, e você, você está aí novamente, vocês são pessoas de teatro muito fortes. Eu tenho uma formação de teatro. Você fez a última coisa que a gente viu, Topo da Montanha, que era uma pequena obra-prima, um presente para os palcos aqui no Brasil e tudo. Isso não é possível. Deve estar fazendo falta. Está fazendo muita falta. Eu estou fazendo uma participação em Aruanas, que eu gravo assim de 15 em 15 dias, dois dias. Aí eu vou lá em São Paulo, gravo dois dias, fico parecendo uma criança, faço o PCR e tal, e volto. Mas isso está fazendo muita falta. Mas eu entendi já, Zeca, que a função no mundo é outra agora. Eu tenho que ter paciência, não tem jeito. É participar de projeto social e ativação social, é conversa com estudantes, é escrever, é isso. A realidade vai ser essa. Não dá para, nesse momento, eu me apegar ao que eu não tenho. Eu estou muito focado em aproveitar as pequenas alegrias da vida adulta. Chão da Emicida, que você já falou? É? Pequenas alegrias da vida adulta. Tem que ser isso, não tem jeito. E justamente... Mas você acha que... Ah, não, Zeca. E tem uma coisa linda que está acontecendo, que é o Medida Provisória nos festivais. O Medida, o filme que eu dirigi, que acabou não estreando e eu fiquei frustrado por ir para o festival online, mas eu descobri que, na verdade, é genial o festival online. Por quê? Está indo para vários países, está sendo muito visto, eu dou muita entrevista. Agora, quando eu acabar com você agora, às quatro e meia, eu tenho entrevista para o festival de Los Angeles, que ele está passando agora. Então, eu estou fazendo muito isso, está lindo também. Isso a gente sabe. E o cinema até, por incrível que pareça, tem alguns amigos, colegas nossos que estão trabalhando nesse cinema e fazendo. O cinema tem outro passo também que é a televisão, outro ritmo aí, justamente. Então, isso dá para fazer um pouco. Mas, cara, vou te cutucar de novo. É o teatro que está assistindo a foto de vocês. Esse... Mas eu tenho um boto de saudade. Teve um dia, eu vou te contar, teve um sábado que eu chorei de noite. De que? Eu chorei porque Elisa Lucinda me mandou uma mensagem falando assim, Lázaro, como o teatro completa a gente. Elisa poetiza, né? E ela começou a falar do teatro e eu nem consegui responder a ela porque eu chorei. Porque eu vi que eu estou com... Eu sinto falta. Eu sinto falta de estar ali fazendo o topo da montanha, que é uma peça que eu acho que eu vou fazer para o resto da vida. Que é uma peça que eu sei que é útil, que é uma peça que é linda. Eu estou com muita falta, mas, enfim, tem que lidar com ela, Zeca. Tem pessoas com faltas maiores do que essa, né? Não, sem dúvida. E aí, claro que a gente fala, ah, mas a gente está tão bem, tem saúde. Mas, de fato, se você tiver o mínimo, você consegue criar, você consegue ter uma vida normal dentro do que a gente tem. É quase normal. Não é o Merchan, mas é o título do livro que eu escrevi na quarentena. De contos. É quase normal o que a gente está vivendo? Ai, não. Eu acho que, se a gente, nesse período, tivesse aproveitado ou conseguido ter mais autoconhecimento, uma relação mais saudável com o meio ambiente, uma relação mais saudável com o outro, aí seria o ideal. Não é que é muito doido isso? Porque, na verdade, quando esse vírus chega, ele contesta tanta coisa que a gente não contesta no dia a dia. Por exemplo, a gente é tão arrogante, acho que sabe tudo, é dono de tudo e controla tudo. Mentira. O vírus veio e disse, não controlamos tudo. Isso, se você pensar fora do vírus, é uma coisa boa. estimula a viver de um outro jeito. Porém. Sim, porém, vai. A mensagem não chegou para todo mundo, chegou para você, uma pessoa que pensa em tudo. Não. Pelo contrário, parece que só está acrescentando coisa ruim. É, exatamente. O oposto, é exatamente. Por isso que eu disse, que se a gente entrasse em contato com isso enquanto coletivo, isso aí seria até o ideal, fora o medo do vírus e etc. Mas a gente não está vivenciando isso. A gente, na verdade, muitas vezes se torna mais mesquinho, a gente se torna mais angustiado, a gente fica querendo mais ainda controlar as coisas, natural, normal, e muita gente está ficando mais ignorante. Isso é que é o mais apavorante. Mas você mesmo deu a chave, uma das chaves para entender o que está acontecendo. Você falou a palavra coletivo e a gente simplesmente, Lázaro, está deixando de pensar em coletivo. Isso é que é assustador. E a situação que a gente está vivendo, a solução será coletiva. não é o indivíduo que vai resolver, só o coletivo vai resolver. Exato. O problema é que a gente não está conseguindo conversar, a gente não está conseguindo se conectar, a gente não está conseguindo dialogar e com estímulos de quem deveria estimular o oposto. A gente está sendo estimulado o tempo todo a disputar mais, a odiar mais, a se separar mais, a se polarizar mais. Lázaro, que delícia, contigo mesmo, que é perder uma madrugada, falar assim, não, você está errado, não, quem está errado é você, mas numa discussão que fala assim, uma hora eu te convenço, uma hora você me convence e amanhã a gente toca para frente. Eu tenho a sensação de que hoje em dia as pessoas entram em uma discussão para chamar o outro de imbecil, só, para falar, não, é o seguinte, você é imbecil e tchau. E sem escuta, e sem escuta, a gente está muito assim, a gente tem o nosso discurso pronto e a gente quer convencer o outro da nossa verdade, então quando alguém começa a falar alguma coisa, parece que o mecanismo é já de pensar no argumento para a pessoa mudar de ideia e não para se conectar, é muito doido. Sabe que eu estava lendo até um pedaço de Buda hoje que ele dizia que a gente às vezes está vivendo numa jungle of opinions, uma selva de opiniões, mas só tem opinião e não tem nenhuma reflexão, que bom, que felicidade saber que você é um desses que está refletindo, cara, ainda bem. Eu estou tentando, né, Zeca, estou tentando. Mas é esforço, mas vou te dizer, é esforço de conscientização diária, falar sobre isso, pensar todos os dias, porque assim como todo mundo, eu também sou afetado pelo ambiente que a gente está vivendo. Às vezes eu assisto uma coisa na televisão ou na internet e a minha reação é de um ódio brutal. A sorte é que eu tenho notes aqui, não tem nenhum aqui, eu tenho notes, ensinamentos de vida que ficam nos lugares para me lembrar como é que a gente tem que viver civilizadamente. É pena que não tem aqui, eu ia te mostrar, tem uns post-its que eu boto, boto os troços. Ah, eu estou no lugar que não tem. Quero nessa sabedoria. Sem contar, e só para a gente encerrar mesmo, que eu já vi que você tem a outra entrevista, que você talvez, até para expressar essa tua raiva, essa tua angústia, esse teu desespero, você tem que ter um cuidado enorme, porque basta uma palavra, né, eu digo que ficam jogando para a gente, isca o tempo inteiro para a gente se irritar, para a gente responder, para a gente cortar uma bola fora, essa atenção que a gente tem que ter também deixa o nosso dia um pouco mais carregado, né? Deixa o nosso dia um pouco mais carregado, mas eu vou aproveitar para falar uma coisa aqui, eu sou abençoado pela família que eu tenho, eu acho que é o que faz com que os meus passos sejam tão bem pensados. Tem uma companheira como Thais, onde a gente sorri junto, debate sobre as coisas que a gente pensa, cria... As vezes discorda, inclusive, não é, Gabriel? As vezes discorda, inclusive, é muito importante. O meu círculo de amigos, de quem eu estou próximo agora através de celular, que sim, é isso que eu estou fazendo, é um círculo de amigos que é o que sobrou para a gente, mas é o que dá a sustentação. E tem muita gente que está vivendo numa solidão, hoje em dia, então, a solidão que é a solidão até virtual, né? Porque pelo menos eu tenho a virtual. e que muitas vezes até por isso acaba se expressando de maneira errada e acaba pagando um preço muito alto. A gente precisa acertar nomes alguns, mas aparece que tudo que a gente fala hoje em dia parece que tem uma consequência, obviamente não a consequência que a gente gostaria, mas mal interpretada, mal ouvida, sobretudo. Você falou que ninguém ouve mais e tudo. Esse aqui é o risco. Disso, acho que você está fora ou pelo menos está protegido. um pouco mais... É, não sei, mas eu tenho uma consciência assim, porque também até onde a comunicação virtual e a rede social é vida real. Eu me pergunto muito isso todos os dias, Zeca, ou é um lugar estratégico para você habitar? Porque muitas vezes quando você vai no seu vômito, no seu primeiro sentimento, você revela coisas de você que nem você amadureceu para si mesmo. É verdade. Isso é muito doido. Eu acho que a gente está perdendo esse tempo de amadurecer também as nossas coisas antes de comunicar para o mundo. Essa é uma questão que eu fico o tempo todo dizendo assim, vai, amadurece, rapaz, pensa direito, rapaz. Espera aí, para a gente ir. Por quê? Os cancelamentos, os linchamentos são gigantescos e as pessoas não perdoam a construção em público. De jeito. Quando você está se construindo publicamente, isso não passa em túnel. O que é um dilema para uma figura pública. E esse que eu acho que é interessante que é legal você falar que você tem essa base sólida e tudo. Cara, uma conversa que a gente continuaria por mais umas duas horas ainda mais agora. Além do mar que a gente não se fala faz tempo, gente. Pois é, cara. Vamos lá que vocês têm seus compromissos, nós temos o nosso também. E 2024, como você prometeu, a gente vai fazer um festão. 2024, festão, com comida baiana. Vou fazer vatapá, meu vatapá melhorou, minha moqueca está melhor ainda. já não era muito boa, né? Obrigado, bons lançamentos. Vem com esse livro esse ano, não enrola, pelo amor de Deus, eu quero, todo mundo quer. Fique enrolando, beijo nessa família maravilhosa e não para de quear, pelo amor de Deus, que a gente sente falta de você. Obrigado, eu digo mesmo para você, estou feliz de verdade em poder te ver, receber seu astral bom sempre, que é o que eu sempre recebi de você, Zeca. Que sempre terá e eu recebo de volta. E para que eles vão achar que a gente agora está tendo até uma coisa, vamos ser mal interpretados. que abraçado. Beijo, querido. Obrigado de novo. Tchau. Tchau.